O meu corpo tem algo estranho, tá todo mundo humilhado Já tão até me filmando, eu vou acabar assustando Acho, acho, acho que eu tô chapando, meus pés estão congelados Muito ruim, tá muito monstro, eu não tô mais aguentando Essa luz tá me cegando, esse barulho me irritando Passe doce, tô até romando, não sei o que eu tô falando Viajei, 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 viajei Nessa batida e fui para a Arábia Tu tá moscando e não sabe de nada 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 Meu corpo tem algo estranho, tá todo mundo humilhado Já tão até me filmando, eu vou acabar assustando Acho, acho, acho que eu tô chapando, meus pés estão congelados Muito ruim, tá muito monstro, eu não tô mais aguentando Essa luz tá me cegando, esse barulho me irritando Passe doce, tô até romando, não sei o que eu tô falando Viajei, 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 viajei Nessa batida e fui para a Arábia Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Em menos de cinco minutos, viajei em todas as quebradas Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Enquanto em braço do romano, nas meninas do sarrada Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Tchau Tchau